O governo de Santa Catarina já pode fazer a compra direta de vacina contra a Covid-19. Por meio de uma iniciativa da Assembleia Legislativa, o Estado não precisa mais esperar a aquisição do Ministério da Saúde. Para isso é necessário que os imunizantes sejam reconhecidos internacionalmente e tenham taxa de eficácia de pelo menos 50% e, de preferência, que sejam certificados pela Anvisa. A nova lei permite a antecipação do calendário de vacinação, desde que os grupos prioritários já tenham recebido as doses.